Aos poucos, as caras novas ficam mais conhecidas. Esse aí todo sorridente é Luiz Caicedo, zagueiro de 24 anos e 1,80m de altura. Caicedo começou a carreira profissional há seis anos. No Independiente Del Valle, o único clube dele antes de vir para o Cruzeiro, o equatoriano foi um dos destaques. No ano passado, foi vice-campeão da Libertadores com o Independiente Del Valle, com direito a gol na vitória histórica no La Bombonera contra o Boca Júnior, a semifinal. As boas atuações renderam o posto de melhor zagueiro do Equador no ano passado. Ele disse que se destaca no jogo aéreo e é rápido na cobertura. Por causa do bom trabalho no Equador e na seleção, conseguiu ser eleito o melhor zagueiro do país. Pela primeira vez, o jovem zagueiro vai jogar fora de seu país. Esse vai ser um dos maiores desafios para ele. Disse que representar a família do Cruzeiro vai ser uma bela experiência, que espera aproveitar ao máximo a oportunidade. E a concorrência vai ser forte. Léo, Manuel, Dedé e Murilo Serqueira também estão de olho no time titular. Caicedo sabe que os concorrentes são referências no Cruzeiro, Mas afirmou que espera, em algum momento, jogar ao lado deles e dar alegria ao clube. O novo reforço do Cruzeiro não é chamado de Luiz Caicedo por todo mundo. Para muitos, ele é apenas Kunti. O apelido surgiu na infância e foi criado pelo pai. Ele disse que é uma forma de carinho, mas que agora todos o chamam assim. Está explicado, então. Luiz Caicedo, só Caicedo ou Kunti? Esse é o equatoriano que promete fazer sucesso no Cruzeiro.